Olá galerinha, bom dia, bom dia a todos galera, hoje eu venho aqui mais uma vez, primeiramente agradecer a Deus, segundo a vocês nossos seguidores, hoje sou eu que estou apresentando o vídeo, meu esposo está muito gripado, não está podendo falar muito gente, hoje eu vim aqui mostrar um pouquinho da nossa roça ali, o nosso feijãozinho, como está lindo, esses dias de chuva foi muito bonito, nasceu muito rápido, também quero mostrar um pouco do milho que a gente plantou e o nosso feijãozinho, que em alguns lugares, no Ceará eu conheço para o feijão de corda, aqui em Jaiba, no estado de Minas, já tem gente que conhece como feijão ligeirinho, feijão catador, e é isso aí gente, eu vou mostrar um pouquinho hoje para vocês, ele eu acho que ele está no máximo uns 20 dias de plantado, aqui é um pouco, mas vou mostrar mais de perto ali a vocês, esse aqui foi o último que a gente plantou, esse aqui está bem menor, esse daqui está bem menor, está com uns 15 dias, esse daqui, e vamos aqui para a parte que está mais ou menos com 20 dias, é isso gente, olha só, está todo limpinho, então gente, meu dedo aqui apontando para vocês verem na câmera, essa daqui tudo, até ali perto do milho, né, nessa lateral que eu vou mostrar para vocês ali, né, e é isso aí gente, olha, como está muito lindo o nosso feijão, né, lindo, 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 olha, quando chove fica mais bonito ainda, né, porque a vitamina da chuva não tem nada melhor, né gente, é isso, nós temos que agradecer a Deus, então gente, tem muita água aqui no chão, na terra, no solo da terra, porque parou a chuva há pouco tempo, olha só gente, que bonito esse feijão, está vendo, gente, olha que coisa mais linda, né, lindo, lindo esses feijão, olha só as folhas coradas, né, muito bonito o feijão, muito perfeito, né, e é isso aí, agora vamos nessa parte do milho aqui, olha, esse daqui é o milho, muito bonito o milho, muito bonito, esse aqui é a parte do milho, esse também está na idade do feijão, 20 dias, gente, 20 dias de plantado e olha que coisa mais linda, a gente já vai aqui, meu marido já vai dar a segunda limpa, né, ele vai dar a segunda limpa todinha no milho, olha, coisa mais linda, gente, então é isso aí, hoje a gente veio mostrar a vocês aí, né, a nossa plantação, e gente, nesse vídeo, nesse vídeo, se vocês não lembra, a gente estava plantando ali, nas macaxeiras, né, as macaxeiras mandioca, então eu vou aproveitar nesse mesmo vídeo aqui e vou mostrar para vocês aqui o nascimento da macaxeira, certo, gente, são dois vídeos, né, um que a gente estava fazendo plantando em pé e outro a gente plantou deitado, né, tem os dois vídeos lá, né, gente, ó, gente, aqui as macaxeirinhas, muito bonita, essas aqui foram as que foram plantadas em pé, certo, está um pouquinho de mato, mas é pouquinho, né, gente, dá para ver tranquilamente as macaxeirinhas, ó, muito linda, gente, eu acho que elas estão com mais ou menos uns 20 centímetros ou mais, né, então é isso aí, gente, eu vim mostrar aqui a vocês, ó, a rocinha de macaxeira que a gente plantou, essas aqui são as que a gente plantou deitada, né, ó, então, gente, ó, como nasceram, tem umas que estão mais pequenininhas, né, talvez a chuva aterrou muito um pouco, ó, então, gente, ó, vou deixar registrado para vocês hoje aqui, né, mostrar para vocês como a gente prometeu, e está aí nossa rocinha de mandioca, graças a Deus, está fluindo muito bem, não tem bicho comendo, nem nada, né, gente, ó, é isso aí, gente, essa aqui é a nossa rocinha de mandioca de macaxeira, e é isso aí, gente, esse aí é o foco de hoje, né, e eu quero agradecer a todos vocês aí, gente, por estar acompanhando nossos vídeos, por todos que estão inscritos, por demais que não estão inscritos, mas estão assistindo, né, gente, e eu quero agradecer a todos vocês, gente, eu peço que vocês deixem aquele like lá, gente, que vocês se inscrevam mais e mais no nosso canal, eu peço que vocês, é, tem a gente, adotem como uma família, né, gente, porque, é, a gente sem Deus não é nada, e a gente sem vocês, o público também não é muito, então, gente, é isso aí, ó, aqui é o feijãozinho mais novo, né, como tão bonito, né, feijãozinho mais novo, esse tem 15 dias, como eu falei, né, esse aqui é um pouco mais de milho também, que tá com 15 dias também, né, é isso aí, gente, e é isso aí, a gente mostra aquilo que faz, né, a gente mostra de tudo um pouco, né, gente, e aqui nessa parte aqui a gente vai plantar, é, a gente vai plantar alface, a gente vai plantar, é, mais coentro, cebola em cabeça, e essa parte aqui apenas tá passado o tratorito, a terra foi cultivada, né, e aqui, gente, a gente tá deixando esses alface aqui tirar umas sementes, né, não tá muito legal, mas a gente tá deixando eles tirarem umas sementes, porque se deixar tirar as sementes é muito bom, né, é isso aí, gente, quem quiser deixar seu comentário aí, deixe seu comentário, quem quiser comentar, falar, né, se quiser deixar seu nome aí no vídeo aí, gente, também, pra o próximo vídeo, a gente falar, também pode deixar, olha, gente, que lindo, né, esses alfás, muito bonito, é isso, gente, pois é, e a gente agradece a todos vocês aí, né, por vocês a cada dia estar se inscrevendo, estar comentando ali, né, e que Deus abençoe a todos, Deus abençoe a todos vocês ali que são inscritos, né, e que Deus abençoe a todos, né, nossa, eu filmando aqui agora, olha o invasão, nossa, os nossos bichinhos estão esvadindo ali a plantação de batata, nossa, mas o delegado, você tá, gente, olha só, é o delegado e os dois seguranças dele, não acredito, delegado, você está aí fazendo o que? Olha só, gente, ó, olha lá, os dois seguranças, deixou ele pra trás, né, agora ele vai lá, ó, meu Deus, gente, não acredito, não pode deixar nem o portão aberto, olha só, gente, mas eles entraram ali, meu Deus do céu, delegado, tu não pode fazer isso, tem que ser exemplo, vai lá então, vai pra casa, olha gente, pelo amor de Deus, agora eles vão, né, vai pra casa, como é que vocês entram assim na roça, vai comer as batatas sem permissão, vai lá pra casa, vai, é isso aí, gente, vocês estão vendo aí, ó, o portão aberto, a gente saiu pra fazer um vídeo na roça, e eles vieram e foram comer batata, vão pra casa, vão pra casa, vão, os três, vai pra casa, vai, pois é isso aí, gente, o vídeo de hoje, o vídeo de hoje é esse aí, eu quero agradecer a todos vocês, gente, que se inscreva, deixa o seu like ali, gente, o like é muito importante pra nós, né, o like é muito importante ali pro vídeo, pro YouTube, né, e eu quero agradecer a todos vocês, que fiquem com Deus, gente, até o próximo vídeo, que Deus abençoe a todos, e eu quero agradecer a todos, Tchau, e eu quero agradecer a todos vocês, Vamos lá.